Ô Danielzinho, parabéns cara. Você ganhou a prova né? É? E aí, diga pra nós aí qual é a emoção novamente, então você sentiu o pódio, o primeiro lugar. Eu vi você passando ali, passou forte no final ali. Como é que estão sendo os treinos aí? Como é que você tá dividindo os treinos? Os treinos estão bem intensos. Tá dividindo com speed? Speed, só speed praticamente. É, bastante speed né? Speed, pego a montabate só pra fazer um pouco de técnica ali. Sei. Pegar uma prática. Sei. Na verdade o objetivo é o brasileiro de XCM né? Certo. Daí então não tô pegando muito. Fazendo bastante volume então né? Mais volume. Tá certo, é isso mesmo. Quando que vai ser mesmo o brasileiro? Vai ser em setembro. Setembro, então pô, boa sorte. Isso aí, boa sorte em estar torcendo por você. Tá bom e parabéns pela, por mais uma vitória aí. Valeu. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.